Mas que maluco louco Não me chama de louco Porque louco é muito pouco Eu sou maluco Salve salve aí Bom dia pra nós Terceiro dia aqui na casa Satisfação total Eu mesmo tá participando aí Dessa parada, certo? Tempo nublado, chuvoso Hoje Barato tá meio Tenso pra colar na praia Pra fazer um rolê, pra sair da casa Mas tá da hora Independente do clima Agui tá mil graus Fazer um rolêzinho na casa aqui Mostrar um pouquinho Um pouquinho do que nós tá vivendo Aqui a varanda, tá ligado? Varanda da casa Uma redinha pros moleques descansarem Fazer um rolê ali pra dentro Pra vocês verem qual que é a fita Aqui é o quarto aí dos mano aí Primeiro quarto Monstro Parece parada louca Mano tão filmando Gravando, acompanhando o túnel Tem um banheiro Primeiro banheiro aí da casa Banheirão também Do tamanho do meu quarto Que barulho Pesado Aqui tem o outro quarto Outro quarto aí Monstro aí também Tá ligado? Deixa eu ver aqui zica Casa nervosa E aí Essa é a Bruna aí Fecha fechando Gente Da hora Satisfação Esse daqui é o outro quarto Dos meninos aí também Aqui já tá os manos de São Paulo Os manos do Rio Cauã Coel O TH E o Chan Deu esse pagote Que porra Olha os moleque aí Os produtor monstro Tá um pouco dos lucas aí também Da hora E aí mano Thiago Bom dia 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 Ó os manos do Rio Logo cedo Chicote de estrada Ó o mais louco de todos Esse é o mais louco de todos Esse é o mais louco de todos Cauã Coel Os moleque de sampa aí Fechando de grande estilo Várias ideias loucas Várias ideias trocadas E agora vamos tá gravando aí Açaí Açaí perdeu o som que nós gravou lá Lá no deck O bagulho Itapique E o meu xará aí Alô Vai rolar hein Vai rolar hein Esse chicote vai estralar mesmo Casa grande pra caramba Esse moleque vai começar a gravação aí do videoclipe E em breve tá nas pistas aí Da hora Da hora tá nessa casa aqui mano Satisfação mesmo Deus abençoe Corre Louco Louco é mais um pouco Não me chama de louco Porque louco é muito pouco Louco Louco é mais um pouco Não me chama de louco Porque louco é muito pouco